Olá, essa ocorrência aí que vocês atenderam por trás da LR Pneu, quase na mesma hora de usar a ocorrência, o que é que você tem a falar sobre esse caso? Rapaz, essa ocorrência a gente foi acionado para ferimento de arma de fogo e outra viatura para arma branca, uma próxima da outra, e chegando ao local a gente fez a ocorrência, a outra viatura também, a PM acompanhou a gente até o hospital regional da Físio Maia, e chegando aqui os dois elementos estão se acusando ali, um de ter tentado matar o outro, e a gente está aguardando aí a PM resolver a situação aí, mas um é um ferimento por arma de fogo na perna, e o outro é arma branca no tórax, duas percurações no tórax. Obrigado, homem.